Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, cometeram o crime pra gente, né? Fizeram hoje o trabalho muito bem feito. Obrigado, França! Tiago Almada, teu lugar aqui no Brasil, volta pro Rio de Janeiro. Aí traz o gatito na mala também, né? Não tem jeito, né? Mas a Argentina e Paraguai eliminados nas Olimpíadas. Tiago Almada volta pra reforçar o Botafogo nesse momento importantíssimo da temporada, especialmente esse jogo contra o Bahia. E a gente vai falar aí, Tiago Almada carrega esse time nas costas, coitado. Mas o pessoal tá fazendo curso com o Yuri Alberto, lá da Argentina, acabou dando França 1x0, eliminando a Argentina nas Olimpíadas. Tiago Almada voltando, o gatito Fernandes voltando. Cedric Soares pode também tá pintando no Botafogo. Informação velha, de três dias atrás, nos jornais portugueses. Mas que chegaram há pouco tempo aqui no Brasil, porque realmente o Botafogo apresentou uma proposta ao lateral direito. Ex-seleção portuguesa, cinco temporadas no Arsenal. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Esse vídeo é um oferecimento da nova parceira aqui do canal Gigante Glorioso. Eu tô falando da GolCase. No site da GolCase é onde você vai encontrar essa belezura dessas capinhas de celulares. Você pode personalizar todas. Tem até o novo uniforme do Botafogo. Além de capinha, você tem garrafa térmica, copo, você tem carregador portátil, cara. Que a gente personalizou. Olha que maneiro, ó. Esse aqui do GG. É um power bank, cara. Que a gente carrega pra tudo que é lugar. A gente que ainda grava conteúdo na rua. Você que tá na rua há muito tempo, tem que ter um desse aqui, cara. Essencial um carregador desse. E essa garrafinha que eu simplesmente tô encantado. Carrego ela pra tudo que é lugar. Garrafa térmica, mantém sua água geladinha. E falar da coleção Firestar. Nova coleção do Botafogo no site da GolCase. Já tô até usando no meu aparelho aqui. Maneiríssimos desenhos novos da coleção Firestar. Tem diversos outros desenhos também que você vai encontrar lá no site. E aproveita que tá cheio de promoção bacana lá. Já se preparando pros dias dos pais. É isso mesmo. Mas entra no site da GolCase que você vai encontrar um monte de promoção legal lá. Use o nosso cupom GLORIOSO ou escaneia o QR Code que tá aqui na tela. O link vai tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, meu camarada. Michael Martins. Ó, a dica, né? A dica. Use o nosso cupom GOGLORIOSO pra você adquirir produtos da GolCase com aquele descontinho sensacional. Como sensacional foi a vitória da França, dona da casa, nessas Olimpíadas. Despaixando a Argentina. Tiago Almada jogou muita bola nessas Olimpíadas. Criou um monte de oportunidades. Mas o pessoal lá da Argentina é inimigo do gol, né, cara? Parece que fez curso, como eu falei aqui. Curse Uri Alberto de finalização, como diz um amigo meu. Galera, Tiago Almada retorna direto pro Rio de Janeiro, volta para o Brasil. Mas é claro, é claro, não joga amanhã contra o Atlético Goianiense. Tá brincando comigo? Não. É humanamente impossível um jogador que atua 90 minutos. Na verdade, nem 90, né? Quase 100 minutos. Que o árbitro deu 10 minutos. Deu quase 15 de acréscimo. Enfim, a arbitragem das Olimpíadas. Agora a gente tá olhando pros nossos árbitros até com menos dedo apontado, né, cara? Só a arbitragem é horrorosa. Essa de França e Argentina nem se fala. Mas o Almada volta pro Brasil, volta pro Botafogo. Mas sem condição. Muita gente falando. Pô, tem como voltar direto pra Goiânia? Só se for pra assistir a partida. Pra assistir melhor vir em casa. Tem como. O cara jogou altíssima intensidade aí. Todos os jogos das Olimpíadas. Mais de 90 minutos nesse jogo. Então, realmente, vai pro Rio de Janeiro. Se preparar fisicamente. Descansar. Porque no meio da semana tem jogo importante na Arena Fontenova contra o Bahia. Tiago Almada, que já tá inscrito. Já tá no BID. Já tá na lista de Copa do Brasil. Tá tudo certo. Então vai poder fazer a sua estreia com a camisa do Botafogo diante do Bahia na Arena Fontenova. E é uma mente criativa pra ajudar o Botafogo nesse momento sem Eduardo, sem Júnior Santos. Aliás, cumprimentar aí o Anderson Mota, né, que colocou ela no Twitter. Há poucos dias, aliás, ontem, não foi isso? Ontem, a gente fez uma live no canal Gigante Glorioso. Fiz uma live também lá no canal Dois Toques falando da situação do Júnior Santos, do retorno do Jefinho, né. E aí o Anderson Mota publicou também no seu Twitter que existe uma perspectiva de retorno até antes, né, do Júnior Santos. Vamos ver, vamos ver. Sem antecipar nada. Tem que voltar, voltar bem, né. Mas agradeço aí ao jornalista Anderson Mota colocando essa informação também lá no seu Twitter. Agora, Gatito Fernandes veio na bagagem do Tiago Almada, né. O Paraguai perdeu nos pênaltis pro Egito. Egito do Rogério Micali. Quem lembra aí do Rogério Micali, medalhista de ouro, né, com a seleção brasileira? Nosso primeiro ouro olímpico era o Rogério Micali. Lá no Maracanã, Olimpíadas Rio de Janeiro. Pois é, tá conduzindo o Egito pra semifinal do futebol olímpico. Egito e França nas semifinais, é isso mesmo, né. Então o Gatito pegou pênaltis nas Olimpíadas, mas na disputa de pênaltis não pegou nenhum. Ah, o Egito venceu e o Paraguai volta pra casa. O Gatito retorna aí para o Botafogo. Lembrando que Gatito também tem propostas pra deixar o Botafogo. Beleza, meus amigos? E, ó, vamos lá. Cedric Soares, ou Cedric Soares, lateral direito, português. O jornal Metrópole, lá de Portugal, e até o Record de Portugal, tinha falado há mais ou menos uns três dias que o Arthur Jorge, que tava de olho no Jorge, o grego, né, lateral do Panatinaicos, por conta de uma partida braga e Panatinaicos, ele gostou do cara e tal. Mas o Panatinaicos tá fazendo um jogo duro pra liberar. E todo esse interesse do Botafogo no Cedric Soares mostra que realmente o Jorge Vagianides vai ficar por lá. Pelo menos é o que eu tô entendendo. Já que o Botafogo avançou em relação ao lateral direito português. Cedric Soares já não tem contrato com o Arsenal. Cinco temporadas na equipe inglesa. Vê com bons olhos, segundo fontes próximas ao jogador, vê com bons olhos uma experiência no futebol brasileiro. A língua não seria problema. E o treinador também, o Arthur Jorge, né, já é um treinador português com metodologias que o Cedric Soares já conhece. Então, cinco temporadas jogando Premier League, em alto nível, Arsenal, seleção portuguesa. E agora, depois dos 30, essa experiência no futebol brasileiro. Vamos acompanhar. O Vagianides, ao que me parece, vai pra frente. O Panatinaicos não quer liberar. É um bom jogador, jovem. Um jogador pra amadurecer mais. E o Cedric Soares já é aquele outro perfil. Ontem, o diretor do Botafogo, Pedro Martins, falou que o perfil é jogador jovem, né, pra realmente engordar o boi e faturar o Soares. Mais um, né, tem Tiquinho, tem o Damian e agora o Cedric Soares jogando a mesma posição do Damian Soares. Vamos ver. Já é um lateral experiente, é um outro tipo de contratação, mas eu vejo também com bons olhos. Mas, afinal de contas, o jogador que vem do futebol inglês não é um jogador que vem do mundo árabe ou, enfim, da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, vale a pena, obviamente, a gente observar aí como é que vai acontecer essa negociação entre o Botafogo e o Cedric Soares, que tá sem contrato, tá livre no mercado. É muito mais simples você trazer o jogador, tá certo? Então, qualquer informação adicional, a gente retorna aqui no canal Gigante Glorioso pra trazer tudo pra você. Fico por aqui. Grande abraço, saudação da Venegras. Fui!